Hoje foi o último dia da CPI dos Valets, que começou na metade do ano passado, ela teve uma prorrogação e a gente até poderia ter estendido o prazo um pouco mais para aprovação do relatório, mas decidimos não fazer isso pelo seguinte, os vereadores integrantes da CPI tinham chegado a vários acordos sobre propostas a serem feitas, mas ficaram muitas coisas ainda em aberto, precisando de mais estudo, de mais aprofundamento, que ao mesmo tempo tem tudo a ver com a CPI dos Valets, mas extrapolam também o seu escopo. Então a gente decidiu o seguinte, encerramos os trabalhos, que trabalhos de estudo, de pesquisa, de oitivas, de diligências, de investigação. Não aprovamos um relatório pela maioria dos integrantes, mas temos muito trabalho ainda para fazer. Nós temos o compromisso entre nós vereadores de apresentar um projeto de lei atualizando, modernizando a legislação sobre os valets. A lei em vigor é resultado de uma outra CPI, realizada, se não me engano, em 2003. Então a gente vai apresentar o projeto de lei para fazer essas mudanças e sugestões para o executivo em relação ao decreto regulamentador, aos instrumentais utilizados para fazer a fiscalização, a autuação. Mas a questão é, precisa ir muito além disso. A gente não consegue resolver só a questão dos valets sem tratar de todo o sistema de licenciamento e de fiscalização da prefeitura. Não adianta esperar que o trabalho vai ser bem feito, se você tiver um número cada vez menor de agentes vistores, como a gente tem. O último concurso já aconteceu faz bastante tempo e os agentes vistores vão se aposentando, naturalmente. Então se você não tiver a contratação, a realização de concurso público para mais agentes vistores, se cada agente vistor não dispuser das mínimas condições necessárias para fazer um bom trabalho, quer dizer, um computador que funcione bem, um tablet com conexão à internet que permita que ele faça a autuação e ela seja remetida para o sistema. Não adianta melhorar as regras que dizem respeito aos valets. E é mais do que isso ainda. É tudo que diz respeito à fiscalização, ao trabalho dos agentes vistores. Cada agente vistor é responsável por milhares de irregularidades, né? Pela fiscalização de centenas de irregularidades, milhares de possíveis multas diferentes. Imagina se o juiz de futebol fosse responsável por atestar a estrutura do estádio, a segurança, a acessibilidade, a qualidade do tecido, do uniforme dos jogadores. Como que o juiz seria capaz de fazer um bom trabalho? A situação das agentes vistores em São Paulo é mais ou menos isso. Eles têm que saber de tudo. da regularidade da edificação conforme o zoneamento, da atividade conforme aquilo que foi licenciado, da integridade e segurança da edificação. É muita coisa. Então, o próprio sindicato dos agentes vistores trouxe propostas muito boas, muito consistentes, que nós estamos em grande medida de acordo para unificar tudo isso, para simplificar de modo que fique melhor. Para o cidadão de boa fé, que quer fazer tudo de acordo com as regras e não fica dependendo de alguém que traduz as regras para ele. Do munícipe, que é o usuário de tudo isso, porque cada munícipe pode ser um fiscal, tem de ser um fiscal, mas se é impossível você conhecer todas as regras, como é que faz? Então, mesmo não tendo um relatório deliberado, dentro do calendário da CPI, o trabalho da CPI foi muito importante, muito esclarecedor. Eu aprendi muito e agora queremos fazer disso algo que realmente traga mudanças. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma